Olá, e as viagens continuam. E qual vai ser a sua próxima viagem? Continuamos na Ásia Central, no país Kyrgyzstan, cuja capital é Bisquete. Os seus vizinhos são os famosos Stan, países Kazakistán, Uzbekistán, Turkmenikistán e Karakal, Pakistán. São países da União Soviética, independentes desde 1991. O principal produto do Kyrgyzstan é o minério, minas de ouro mais especificamente. A mineração representa 45% do PIB e também das exportações. E assim mesmo é o país mais pobre da região, lá da Ásia Central. Veja nas fotos o que é cotidiano no centro de Bisquete. Os heróis das guerras, os generais ali em murais nas praças. A arquitetura da ocupação comunista e russa ainda permanece por um motivo turístico, pois assim os turistas continuam vindo para sentir a mística daquela época de um regime duro. Fantasma da era comunista e da era russa ainda estão por aqui. Sobre o regime comunista, o depoimento de uma profissional de turismo. Antes, a escassez de produtos e serviços fazia parte da nossa vida. Mas tínhamos paz e tranquilidade. Agora temos tudo, porém perdemos grande parte da paz e da tranquilidade. Pense sobre isso. Com o fim do comunismo em 1991, muitas fábricas foram desativadas. A Rússia levou muitas fábricas de volta. Muitas foram vendidas e sucadeadas. E isso ainda hoje se reflete na alta taxa de desemprego, que ultrapassa os 25% da população economicamente ativa. Este traje colorido com um chapéuzinho é um que se enxerga normalmente no dia a dia naquela região. Veja ali o antigo com o novo, o Lada, o carro da era Rússia e a Mercedes. Palácio presidencial cercado e um rapaz saindo de uma festa de casamento. E a ópera e balé hall no centro de bisquete, onde tive a oportunidade de assistir um show. Não existem países estrangeiros. Existem pessoas estrangeiras aos países. Kirikistan, Ásia Central, um mundo desconhecido para a grande maioria. Nunca se sinta satisfeito com os mesmos lugares, as mesmas cores, a mesma rotina. Descubra novas maneiras e novos lugares neste planeta. Viajar é para sempre. Viaje o mundo. A vida fica bem melhor, mais alegre, antes, durante e depois de uma viagem. Por quê? Porque tudo é uma questão de atitude. Na próxima semana, neste mesmo canal, neste mesmo horário, mais um Pelo Mundo.